Uma conveniência do plantão, saudação. Gente, eu tô saindo de Joanesburgo agora, indo pra Addis Abeba, na Etiópia. Já tenho retornado agora pra março, minha data de retorno pra África. Felizes os que vão fazer agora os próximos pactos, os próximos trabalhos aí comigo. Porque eu tô levando um bom material, um material muito forte. E tô indo com uma boa renovação da minha espiritualidade, que eu acho que isso é fantástico. A gente renovar o espiritual da gente. Até pra tá mais pronto e preparado aí pra uma eventual demanda, né? A gente nunca sabe o que que vem pela frente aí. Eu tô saindo daqui bem, tranquilo. Mais do que nunca tô contente porque também consegui resolver a situação de alguns clientes. Queriam muito fazer alguns trabalhos aqui, a gente conseguiu fazer. A força desse novo método de pacto que eu tô levando pra aí é muito mais tranquilo de ser feito. É bem... Aí o pessoal que vai participar agora dos primeiros aí vão ver que é bem mais de boa, tá? Bem mais tranquilo e com uma força a mais africana, tá? Falo isso porque a gente tá preparando aí os trabalhos dentro dos ritos do Ifá. O Ifá que é o sagrado, né? É, eu sempre falo em vários vídeos meus aí sobre a preparação do Ifá e me faltavam algumas coisinhas ainda pra mim começar a fazer os pactos dentro do Ifá, os rituais dentro do Ifá. E agora tô conseguindo levar esse material aí, já passei pela alfândega aqui. Agora só falta passar na alfândega em São Paulo, mas acredito que os próprios orixás vão permitir que tudo dê certo, tá bem? Meu compromisso amanhã é na Etiópia, em Etzabela, e aí dia 9 pra dia 10 eu já tô retornando pra casa, onde eu já tenho uma turma que tá vindo da Europa pra fazer trabalho comigo presencial, tá bem? Saudação, paz, luz, força, proteção e axé pra todos.